Uma vez eu aprendi uma coisa que é bem interessante, o cérebro funciona por repetição, então Então se você quer aprender algo, você precisa martelar na sua cabeça um monte de vezes, então é isso que faz com que você aprenda, tá? Bom, beleza, mas vamos lá, começando então, meu nome é Danilo Aparecido, eu tenho 34 anos, tá? Tenho essa cara de novinho aqui, mas eu tenho 34 anos, mas eu nasci em Campanário, Diadema, alguém já ouviu falar de Diadema aqui? Qual a notícia que vocês ouviram falar de Diadema? Violência? É isso mesmo. Então na minha infância eu via muita gente morrendo, eu lembro que eu, quando eu estava indo para casa, depois da missa, meus pais eram católicos, então depois da missa a gente ia para casa e eu lembro que às vezes a gente voltava correndo para a igreja ou ia correndo para casa porque tinha tiroteio. Então foi constante isso na minha infância, eu vi muito isso, né? Tanto que o Doug que está aqui trabalhou comigo também, ele ouviu muito tempo o meu apelido sendo bandido. Na editora Abril, onde a gente trabalhava, o meu apelido era chamado de bandido lá justamente porque eu tinha vindo de Diadema, tá? É engraçado. Mas enfim, eu escutei uma vez um rapaz chamado Eduardo Lira, que eu conheci através de um evento, meusucesso.com, um evento que eu recomendo a todo mundo e também é um produto da Aloha, né? A gente empreende nesse produto e uma vez eu conheci ele através de um evento do meusucesso.com e ele falou que você, não importa onde você veio, né? Importa para onde você vai, ou seja, ele nasceu também na favela de Poá e ele conseguiu mudar a vida dele e transformar a vida de um monte de gente, ou seja, hoje ele tem um projeto chamado Gerando Falcões, que ajuda um monte de pessoas que têm condições de extrema pobreza, né? Então eu também, através do Torne-se um Programador, já dei cursos lá dentro, já ajudei uma galera lá dentro, então realmente não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Uma frase que a mãe dele falou isso para ele, colocou isso na cabeça dele e ele conseguiu transformar a vida dele. Então espero que o que eu vou falar aqui hoje possa transformar um pouco a vida de vocês, possa levar algo de valor para a vida de vocês, porque histórias realmente mudam histórias. Então às vezes o que eu vou falar aqui pode ser interessante para você, pode mudar o rumo do que você está fazendo. Ok? Beleza, então vamos lá, pensamento de longo prazo, poder de mudar o seu destino. Aqui a ideia é para você ser protagonista da sua vida, tá? Tudo que você terceiriza, você realmente não consegue formatar. Agora se você pega e começa a pensar nas coisas que você quer realizar, aquilo entra na sua mente e através daquilo que você plantou, você vai conseguindo mudar o seu redor, logo, logo tem um caminhão de gente junto com você e você começa a mudar o seu destino. Então tudo o que você imaginar, você pode realizar. Exemplo, vocês hoje estão aqui em cadeiras, em mesas, nesse prédio bonito e etc. Só é possível isso porque alguém olhou, alguém imaginou, alguém falou, vou construir um prédio assim, assim, assado. Eu vou construir mesas e cadeiras assim. Eu vou construir uma câmera assim. Eu vou construir um negócio que vai ficar ali e vai projetar aqui na parede. Então tudo que você pode imaginar, você pode realizar, ok? Beleza, minha gente. Vamos lá? Um dia eu recebi uma pergunta, um questionamento de uma pessoa e que me fez realmente parar para pensar, tá? E essa pessoa que fez esse questionamento para mim foi o Carlos Wizard Martins. Foi através de uma palestra que ele deu na Editora Abril, onde eu trabalhava. E nessa palestra ele falou uma coisa que entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. O que ele falou? Se hoje você perdeu o seu rendimento, quanto tempo você consegue sobreviver? Então, eu faço a mesma pergunta para vocês. O rendimento que eu digo é, tudo bem se você é empresário e tem uma empresa. Tudo bem se você é autônomo. Tudo bem se você tem ali o seu emprego. Se corta o seu emprego, você perdeu o seu emprego. Quanto tempo você consegue sobreviver? Se eu perder os clientes da sua consultoria, quanto tempo você consegue sobreviver? Quando ele falou isso, eu via pessoas do meu lado falando, nem uma semana. Outros falando, cara, já estou devendo um cartão de crédito, não ia conseguir... Mas é justamente, essa é uma realidade brasileira. Então tem gente que fala assim, cara, por mais que o cara às vezes ganhe 5 mil, 10 mil, o cara está devendo. Só que ele não consegue saber o quanto que ele consegue sobreviver. Quando ele falou isso para mim, eu olhei e falei assim, cara, realmente isso aqui é interessante. Só que eu tive uma escola muito boa, através de um senhor chamado Geraldo Santos, que foi o meu pai. O meu pai, ele foi muito mão de vaca. Mineiro, a gente tem esse negócio que mineiro é mão de vaca e tudo mais. A gente fala que mineiro segura o dinheiro. Eu tive essa escola em casa. O meu pai foi assim. O meu pai, ele, o maior salário do meu pai foi quando ele se aposentou, 3.500 reais. Equivalente a mais ou menos uns 4 mil hoje. 4 mil, 4.500, por aí. Com a inflação, deve ser por aí, tá? Então, quando ele se aposentou com esse salário e no final da vida dele, com 3.500 reais, para o que ele realizou, hoje eu falo, meu pai fez um milagre. Por que? Tinha eu, meu irmão e minha irmã, meu pai sozinho trabalhando e minha mãe em casa. Mas eu lembro que muitas vezes minha mãe fazia calcinha para vender, fazia gelinho para vender, vivia pegando abacate para fazer suco e vitamina para vender para complementar renda. E meu pai, sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Beleza. Só que qual foi o que eu aprendi com meu pai? Uma grande, grande, grande lição de finanças. Porque uma pessoa com muito pouco conseguiu comprar a casa dele, conseguiu comprar o carrinho dele, conseguiu comprar a chacrazinha dele. Durante a vida dele inteira. Tem muita gente que ganha isso hoje e não tem nada. Não consegue comprar nada. O meu pai conseguiu fazer isso. Porém, qual foi o sacrifício que ele teve que tomar? A minha mãe não foi para um restaurante. Eu só fui no cinema uma vez com meu pai. As nossas viagens eram para ir para Minas Gerais e voltar para casa, ou então ir para Jundiaí, que é onde ele tinha comprado a chacrazinha, e voltar para casa. Então, era esse nosso divertimento. Cinema. Cara, o primeiro filme que eu vi na minha vida foi o Titanic. Alguém já viu o Titanic aqui? Então, esse foi o primeiro filme que eu vi, mas porque a gente insistiu demais para o meu pai levar a gente para a gente ver o Titanic. Hoje eu falo que eu já levei minha filha com, acho que um ano e pouquinho, para ir no cinema já. E, cara, ela fez cocô no meio do cinema, fez uma bagunça, fedeu tudo no meio do cinema. Estava complicado. Mas, enfim. O que eu quero dizer com isso? O meu pai, ele foi uma pessoa que ele teve que economizar demais. E minha mãe sofreu com isso. Por que minha mãe sofreu com isso? Porque meu pai economizava tanto dinheiro para conseguir patrimônio, que minha mãe, ela era a pessoa que tomava conta de todos os patrimônios. Então, minha mãe ficava tomando conta de casa, ficava tomando conta da chácara, então, ela ia lá na chácara, tinha que limpar as coisas, ficava aqui no campanário, onde a gente morava em Diadema, e ficava limpando as coisas, né? Então, ela trabalhava demais, enquanto meu pai construía patrimônio. Só que, meu pai, como muitos brasileiros, muitos brasileiros, ganhou dinheiro e investiu em passivos. Depois, no final da vida do meu pai, que ele começou a saber o que era ativo. Então, ou seja, muita gente não sabe o que é um ativo e o que é um passivo. Essa é a diferença de pessoas que enriquecem e pessoas que não enriquecem. Você saber o que está entrando no seu bolso e o que está saindo, o que você está investindo no seu dinheiro, é o que vai fazer com que você tenha uma liberdade ou não. E quando eu falo enriquecer aqui, não é você ficar multimilionário, bilionário e etc., mas o fator de enriquecimento é você ser livre. Você ser dono da sua vida. Hoje, por exemplo, quem dita as regras de quando você vai tirar feras? De quando você vai viajar? Hoje, quem dita as regras de quando você vai almoçar? Hoje, quem dita as regras do qual horário que você tem que entrar e qual horário que você tem que sair? Então, quando eu falo liberdade, eu falo você escolher o que você quer fazer. Se você quer trabalhar de madrugada, você trabalha de madrugada. Se você quer trabalhar tarde, você trabalha tarde. Se você quer tirar seis meses de feras, você tira seis meses de feras. Isso, para mim, é uma condição de riqueza. Isso, para mim, é uma condição de liberdade. Então, quando eu falo do dinheiro, que o dinheiro ajuda você a comprar alguns brinquedos, ou seja, um carro do ano, uma boa casa, uma casa na praia, etc., é até divertido. Mas, para mim, o maior privilégio que você tem quando tem muito dinheiro é comprar a sua liberdade. Uma vez eu vi um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. E, nesse livro, ele fala da forma como as pessoas entravam na escravidão e como elas saíam da escravidão. E é muito parecido com os dias de hoje, se você for olhar. Se você, por exemplo, começa a trabalhar e está com pouco dinheiro e você não tem gestão financeira, você gasta mais do que ganha. Você entra numa bola de neve porque você vai lá no banco e pede o dinheiro emprestado para o banco. O banco me presta um pouquinho de dinheiro, o banco vai lá e toma. Aí você pega aquele dinheiro e gasta tudo. E, ao invés de você honrar com o seu compromisso, você não honra. E não paga, não pega aquele dinheiro. Opa, não, pode deixar. Vamos continuar. Vamos direto. E aí, ao invés de você honrar com o seu compromisso com o banco, o que você faz? Você não paga e começa a falar aquele banco é mó... Ele faz os juros abusivos, ele está errado e não sei o quê. E aí, o que acontece? Você está errado porque você pegou o dinheiro emprestado e você não honrou com aquilo, terceirizou aquela culpa e aí, quando você se vê, você vê que está em tudo entrando uma bola de neve. Por quê? Aquela sua dívida que está com o banco vai crescendo, você está trabalhando e o dinheiro que você tem, muitas vezes, é para pagar aquela dívida e sobra um pouquinho do seu salário. Aí você começa a ficar frustrado. Porque você trabalha, 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 não tem dinheiro para se divertir. Trabalha, 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 não tem dinheiro para comer. Porque o seu dinheiro é para pagar a dívida. Aí você começa a ficar revoltado. Isso é um estado de escravidão. Ao meu ver, esse é um estado de escravidão. Mas como você faz para sair de um estado de escravidão? Sendo honesto com você mesmo. Se você é honesto com você mesmo, você vai gastar menos do que você ganha. Você vai pensar em outras formas para fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Agora, se você simplesmente não pensa nisso, você, mais uma vez, terceiriza o seu destino. E aí, quando chega aqui, quanto tempo você vai conseguir sobreviver? Cortou o seu rendimento. E aí?